O Repórter Dias Aguas Conta aqui com os policiais da Força Tática do 6º Batalhão Essa equipe hoje está trabalhando demais, meu amigo Agora conseguiu fazer a prisão desse rapaz que já tem o mandato de prisão A gente vai falar aqui com o comandante da viatura Comandante, já tem o mandato de prisão pra esse rapaz Qual é o mandato? No caso, o Eduardo, ele está respondendo na justiça o roubo de moto A questão de uns 3, 4 meses atrás A nossa guarnição conseguiu prender ele lá na Cerâmica Sil com moto roubada Agora caiu, saiu o mandato de busca e apreensão do Eduardo Você já estava, ia roubar alguma moto? Não Mas o que deu você roubar moto assim? Você não trabalha, o que você faz na vida? Não, eles me aprenderam mesmo lá na Sil Lá que tu foi pé com o que lá? Só que a moto que eu fui aprendido, a moto não é roubada Era o que? A moto ele tinha comprado Eu estava, do outro parceiro lá Estava roubando na estrada que leva na Azália, deram o Valobão, deram o Valobão na Azália Eu estou mentindo Hein? Não, isso aí eu não sei não Então tá aí, a gente vai mostrar mais ver essa equipe aqui Meu amigo, esses meninos aqui estão trabalhando Aqui, rapaz, essa polícia do Piauí, essa força tática Tirando de circulação mais esse rapaz aqui Que com certeza ia fazer uma vítima Mas aí a força tática do 6º Batalhão Consegue tirar esse rapaz de circulação E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 E aí